É fundamental nós termos uma cobertura integral da população através da atenção básica. O próprio Grupo Conceição hoje atende uma parcela de 108.492 pessoas, que é de sua responsabilidade na Zona Norte de Porto Alegre, nas 12 unidades, nas 38 equipes de saúde da família. Mas no nosso país hoje, nós temos, são 3.300 unidades básicas que estão em reforma, 9.000 em ampliação e mais 11.000 em construção. Nós temos um investimento muito potente nessa área e que temos certeza que isso se reproduz, especialmente na identificação, na promoção da saúde, que é anterior, inclusive, da prevenção da doença, da prevenção de doenças, no atendimento da imensa maioria dos casos necessários de situações mais comezinhas, de menos graves, e de situações que foram agravadas e que já estão contornadas, estão equilibradas. Então, a atenção básica é uma chave desse processo. Por isso que o programa Mais Médicos, ele enfatiza na formação médica que 30% da formação tem que ser realizada dentro da atenção básica, é muito importante isso, isso qualifica o profissional que está se formando, isso, muito mais do que isso, qualifica a atenção ao usuário, reduz as necessidades de acesso às emergências. Mas a emergência, ela tem o fator que envolve a demanda, que é a gestão da demanda, e de outro lado, o que nós chamamos da gestão da clínica, um aspecto que envolve o acesso e outro que envolve a qualidade do atendimento. Quero destacar, o Grupo Conceição também tem se preocupado com isso, hoje nós integramos, fomos um dos primeiros hospitais que passou a integrar o programa SOS Emergências, que é um programa nacional, que hoje conta com o acompanhamento de 28 hospitais em todo o país, diretamente pela presidência da República. Nós começamos com 12 hospitais, quero dizer que quando iniciou o programa, o Grupo Conceição, desses 12 de todo o país, ele era o 11º em desempenho, nós tínhamos um desempenho na emergência, que entre 12, era a 11ª. Logo na sequência, quando completamos um ano e meio do programa SOS Emergências, foi feita uma avaliação e o Grupo Conceição já tinha melhorado e ascendido para a segunda posição entre esses 12 hospitais, hospitais de maior magnitude de emergência no nosso país, na área da saúde pública. Isso não quer dizer que nós estamos satisfeitos, muito pelo contrário. Nós temos um desafio, uma diferença muito grande. Nós contamos inicialmente com uma média em 2011, com cerca de 160 pacientes em média na nossa emergência clínica, que é do Hospital Nossa Senhora Conceição. No ano passado, nós tivemos uma média de cerca de 130, 140 pacientes. Esse ano, perto de 110 pacientes em média internados. Paralelamente, investimos na construção de um prédio, com mais 110 leitos dentro do hospital, uma unidade de retaguarda dentro do hospital, mais uma unidade de retaguarda com 100 leitos em canoas, agilização de diversos processos internos para a qualificação, para o atendimento, realização de exames, ser realizado dentro da própria emergência. E hoje, nós temos alguns números que já indicam uma posição muito mais favorável. A mortalidade na emergência, ela reduziu substancialmente. O tempo de espera, nós tínhamos pacientes que aguardavam até 21 horas para consultar na emergência do Hospital Conceição. Hoje, o tempo médio na emergência, para os pacientes pouco graves, é de 45 minutos. Para os pacientes graves, o atendimento é imediato. Isso ocorreu também porque criamos, instalamos o que se chama de classificação de risco, identificando os pacientes mais graves e priorizando eles. Paralelamente, foi criada, nós inauguramos uma unidade de pronto atendimento, que fica localizado nas cercanias do Hospital Conceição, e que atende a imensa maioria dos casos de menor complexidade. E ali também, a média de tempo de espera é de 65 minutos. Também, ressalvando que os pacientes graves, eles têm um tempo muito mais reduzido porque eles são priorizados e são passados à frente dos demais. Então, é um desafio gigantesco, mas nós temos a responsabilidade, temos a compreensão dessa magnitude e enfrentamos. Eu quero, por fim, aqui, responder... Eu queria trazer de volta, doutor Ney, a questão essa que eu fiz, da questão financeira, a população da gestão. E também, como o senhor falou, que o GHC gerencia 12 unidades de saúde, que atende 108 mil e 400 pessoas, mais ou menos. E nós sabendo que unidade básica de saúde, que atenção básica, é responsabilidade do município, não seria isso também um desvirtuamento da atividade fim de um grupo hospitalar? E o que isso impacta na questão da falta de recursos para a gestão hospitalar? Para a questão hospitalar? Certo. Hoje, então, nós temos, fora das estruturas hospitalares, nós temos a UPA, nós temos três CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, CAPs Álcool e Drogas, CAPs 24 Horas e um CAPs para atendimento à criança e adolescente, além de consultórios de rua, temos também programas de atenção domiciliar. Esse conjunto de ações associadas às equipes de saúde da família, aos núcleos de apoio à saúde da família e essas 12 unidades, compõem um perfil, que é um perfil que não envolve exclusivamente dentro do GHC o atendimento hospitalar. Nós hoje temos compromisso, tu mesmo já puxaste a pergunta lá na entrada, nós temos um compromisso muito grande, que é na formação também. na criação, na inovação, na criação de novas modalidades assistenciais, e quero destacar que a nossa atenção primária em saúde, as nossas 12 unidades, elas têm recebido anualmente premiações não só locais, regionais, nacionais, mas premiações internacionais por sua atividade inovadora. É muito importante, dentro dessas 12 unidades hoje, nós temos 488 profissionais que atendem, então são equipes muito robustas e que fazem um trabalho, que são trabalhos modelares, nacional e internacionalmente. Então, por isso, é importante nós não só fazermos o que fazemos hoje, como qualificarmos ainda mais. Nesse momento, nós estamos com editais em andamento, envolvendo dessas 12 unidades, duas delas terão uma transformação física, uma ampliação física bastante significativa. Nós temos a compreensão que o usuário do sistema único de saúde, ele tem que receber assistência com a melhor qualidade possível, e é dentro desse contexto que nós, inclusive, não só destacamos que é importante a atenção básica dentro do GHC, como é importante qualificá-la cada vez mais, mesmo que sejam estruturas já bastante boas hoje, do ponto de vista da qualidade do serviço prestado. Agora, tudo isso, evidentemente, tem um custo, Márcia. Nós, quando discutimos com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual, Ministério da Saúde, identificando a produção que realizamos hoje, os serviços que realizamos hoje, nós identificamos que nós precisávamos de cerca de 18 milhões de reais mensais para o que é chamado de contratualização, que é um contrato que é realizado entre a instituição hospitalar, o gestor público municipal, o gestor estadual e o gestor federal. Esses entes, eles aportam, devem, deveriam aportar recursos, portanto, a nossa pretensão, baseado no que nós já produzimos hoje, realizamos hoje, era de cerca de 18 milhões de reais. Acabou que, final de março, a Prefeitura de Porto Alegre nos acenou com uma proposta de cerca de 15 milhões, aproximadamente, envolvendo várias habilitações que deveriam ser viabilizadas, habilitações de procedimentos que nós já realizamos, mas não somos remunerados e que nós requisitamos e não havia até o momento e até hoje diversas ainda estão pendentes. Isso provocou que temos necessidade de 18, contratamos em 15 e o nosso repasse é de pouco mais de 12 milhões. Então, essa diferença, nós já apontávamos lá atrás, há mais de um ano, aos gestores, que essa diferença, evidentemente, ela tem um limite, tem um gargalo, nós realizamos vários procedimentos e temos realizado várias ações no sentido de redução de custos, sem redução de oferta, esse é um cuidado que nós sempre temos, pelo contrário, nós temos ampliado a oferta dos serviços, do exemplo das emergências, que a instalação da UPA e a emergência melhoraram e ampliaram o acesso. Nós aumentamos o número de atendimentos. Mas, superintendente, não é um pouco contraditório investir muito em estrutura e não faltou investimento, então, no básico, que reforço a pergunta da colega, que é na aquisição de equipamentos básicos para os médicos conseguirem fazer a cirurgia. Jéssica, os equipamentos, nós temos comprado... Materiais. ...ordinariamente. A questão envolveu especificamente num período agora bastante recente, que foi da aquisição de materiais e medicamentos, de alguns itens de materiais e medicamentos. Nós, portanto, tivemos que trabalhar durante esse ano permanentemente na viabilização dessas habilitações que nos trazem mais recursos. E, coincidentemente ou não, nesses últimos dias, após essa situação crítica, houve a autorização desses novos repasses, houve a agilização de alguns desses processos, tanto no âmbito municipal, quanto estadual, quanto federal. E a nossa preocupação, portanto, ela foi trabalhada da seguinte forma. Nós passamos, durante todo o ano, a reduzir o nosso estoque, o número de dias de estoque, viabilizando que nós tivéssemos todos os medicamentos permanentemente de acesso de materiais para os pacientes. E, evidentemente, que nós estávamos já alertando periodicamente que nós chegaremos numa situação mais crítica. Essa situação, quero ressaltar o seguinte, ela não trouxe qualquer tipo de restrição a internações ou as emergências. Elas funcionaram, continuam funcionando normalmente, houve uma redução de algumas cirurgias eletivas num período específico. E essa redução, nós já temos, e nós queremos aqui destacar, nós temos o compromisso de fazer compensação imediatamente. Portanto, aquelas cirurgias que são cirurgias eletivas, que foram, o paciente consultou num posto de saúde. Aí, a central de marcação marcou para daqui a não sei quanto tempo, que chegou ao hospital, e nós marcamos a cirurgia. Essa cirurgia, ela teve um retardo, mas essas cirurgias que foram suspensas, elas são prioritárias no nosso atendimento. Houve-se o risco de acontecer de novo isso? Nós estamos permanentemente em alerta, Márcia. De fato, é uma situação muito crítica, uma situação que não foi agradável para ninguém, mas quero ressaltar também que nós temos uma grande responsabilidade com o Sistema Único de Saúde, nós não nos furtamos, a solução mais fácil nessas situações é fechar as portas e pronto, nós não fechamos as portas, nós mantivemos abertas, as emergências funcionando normalmente, e nós temos, enfim, algumas situações que já estão regularizadas, algumas outras ainda em regularização, envolve inclusive férias coletivas de empresas fornecedoras ou produtoras de alguns materiais, mas todo esse processo, nós estamos trabalhando com toda prioridade, porque, destaco, quero ressaltar, isso foi um problema muito grave, nós consideramos inadmissível a forma, vamos dizer assim, que poderia ter ocorrido, que seria uma situação bem mais complexa, mas quero destacar que nós identificamos um problema numa sexta-feira, quer dizer, o problema já estava existindo, nós fomos ao limite, aguardamos até o último momento para poder não interromper processos cirúrgicos, e esse processo, ele teve, vamos dizer, um agravamento no primeiro dia, o último, depois, mas logo na sequência, nós já passamos a fazer um processo regular de normalização, não está normalizada a situação de abastecimento, mas, enfim, é um processo que envolve hoje, o Grupo Conceição trabalha com 45 mil itens, nós não falamos de 10, 15 ou 30 itens, né? Diretor, eu peço licença, porque o Frente a Frente agora faz um breve intervalo, e nós voltamos na sequência. O Frente a 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 F